Salve, salve rapaziada, aqui é Andy Ferreira diretamente de Los Angeles para o canal The Tone Busters. Sentiram saudade do quadro Coel 7? Nós também estávamos com muita saudade de gravar para vocês e é um prazer enorme receber no canal um cara assim que, enfim, a lenda, o mito, é um daqueles sujeitos, aqueles nomes que você sempre está ouvindo falar, de guitarristas brasileiros que estão ganhando a vida aqui em LA, estão fazendo música nos Estados Unidos e realmente levando para frente a bandeira brasileira, meu mais novo brother e vizinho, Rafael Moreira. E aí? Cara, muito obrigado por abençoar esse humilde canal com a sua presença. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para a gente falar sobre guitarra, falar sobre música e mais importante de tudo, compartilhar suas experiências e o que você tem feito mais recentemente na sua carreira. Cara, que legal, muito prazer estar aqui com vocês, que bom que você veio aqui, que me pagou essa visita. Pô, sem dúvida. E muito bom falando para o público brasileiro, né, que fazem quase, não quase, que é 30, 26, quase 30 anos que eu estou aqui em Los Angeles, né, e eu não tenho muito contato com o público brasileiro. O que está errado, isso aqui é para mudar isso de uma vez por todas, né, e quem não conhece o Rafa passar a conhecer e quem conhece passar a seguir mais de perto. Sim, é sempre bacana estar perto de todo mundo, né, repartindo as experiências, né, que a gente tem e podendo ser inspirado por alguns de vocês e também poder inspirar alguns de vocês. O que a gente vai ver agora de setup, de instrumento, de timbre e tudo mais, são todos os sons que você usa para apoiar essas diferentes faces da sua carreira. Sim. Então, vamos dizer que o Rafael Moreno, no seu habitat natural, ele está sempre acompanhado de um Bogner Shiva, que é o seu principal cabeçote. Um Bogner Shiva antigo. Sim. Né, que é bem diferente do... Alguma peculiaridade do antigo para o atual. Ele tem um som um pouco mais limpo e quando eu falo limpo, é que quando você escuta o som da distorção, você escuta tudo. Menos comprimido? Um pouco menos comprimido e um pouco mais... você escuta as notas, é um espectro um pouco maior, assim. Eu já coloquei os dois, né? Sim. Eu levei os dois UMPs em turnê e não tem comparação. A definição nota por nota também, você... Não tem comparação. Mas como que eu posso dizer isso, né? Estou falando isso aqui, não vamos falar para todo mundo, né? Sim. Imagina. Eu não vou legendar o vídeo, fica tranquilo. Não, mas é legal. Só na boa, assim. São UMPs um pouco diferentes. Eu acho que o Shiva 20th tem um pouco mais de ganho. Sim. Mas como vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar o Shiva antigo, que tem uma distorção que eu usei em todos os discos do magnético e é muito pesado. É o jeito que você toca, que você tem um pouco mais de ataque na sua mão, ele te dá essa resposta. Se você atacar um pouco menos, ele te dá uma resposta um pouco mais limpa. Então ele é muito dinâmico e responsivo, né? Exato. Então eu tenho essa afinidade com o UMP. Então o Shiva é o teu principal cabeçote, você é um cara do V30, né? Eu gosto, é um pouco mais tight, né? Um 4 de 12 com V30, que é a caixa que tem aqui. Que é a caixa que você usou no Baked Potato? Sim, eu levei uma delas e às vezes eu uso as duas, né? Sim. Para ter um som mais potente. Se você toca ao ar livre, o som tende a sumir no ar. Sim. Então você leva um pouquinho mais. Sim. Vamos olhar os seus principais instrumentos. Eu sei que a gente tem bastante coisa e talvez não dê para ver tudo, tá? Tem muita coisa similar, obviamente cada guitarra tem sua personalidade. Sim. Quais são os instrumentos que você mais usa? Eu te conheci vendo os vídeos da Bognor, você tocando o Reboot de Les Paul. Então, na minha cabeça, eu sempre associo você com guitarras estilo Gibson. Sim, sim. E eu sei que no Magnético você usa e abusa delas, né? Sim, eu gosto de tocar com essas guitarras, a música do Magnético, porque elas oferecem tudo o que eu preciso, assim. O som é uma parede e ela também é uma guitarra dinâmica. E uma coisa legal é que ela tem uma coisa antiga e moderna ao mesmo tempo. Sim. E os nossos ouvidos estão acostumados com isso, né? Tem mortalizado o sonolás. É. Se você cantar em um certo microfone que o Elvis cantava, tem alguma coisa que a gente não sabe, mas a gente se sente familiar. A memória afetiva vai para aquele som. É difícil sair de uma boa Les Paul e uma boa Slytele, Strato, né? Muito difícil. Legal. Vamos dar uma olhada. Qual que você quer mostrar primeiro? Cara, eu vou te mostrar uma guitarra que eu acho super tranquila, assim, em relação a... É uma Custom Shop, da Gibson, e é uma 58. Uma guitarra muito boa para tudo. Essa é uma Tobacco Burst? Não, não. Não é. A Tobacco Burst é 59. É a Burgundy Burst. Sim. E aí você vê que tem um pouco do vinho, né? Uma coisa... Ela é a perfeição, né? É, cara. Ela toca qualquer coisa e tem um som muito bom, assim, muito limpo, com esse lance, essa mistura de vintage e modern, saca? Então é bacana e ela faz qualquer trabalho. O som dela é dirty. É a perfeição, né? É a perfeição, né? é legal e ela não é... o que eu gosto do equipamento Andy é que ele é super limpo sabe? você pode estar com o máximo do ganho da distorção que ele não vai ficar assim com aquele... como é que fala? engolado né? não tem o hum ah você falando de sujeira, sujeira mesmo né? não tem aqui ó e esse som que a gente ouviu é o drive do seu Bogner e você ligou o Tube Screamer até com o Tube Screamer até com o Tube Screamer ele tá legal ó ele tem um... mas ele não é um amp... nem o amp nem a pedaleira que é feita pelo Dave Friedman eles têm problemas assim com esse chiado né? é aterramento de energia bem feito né? é bem feito, não tenho nada, não tô ligando em nada diferente né? então eu adoro esse som né? esse... eu tô com um delay da vox que faz o que eu preciso e até tirar o... o... o 808 né? e só para contextualizar para os nossos nerds de plantão porque a gente tem uns seguidores que formam uma esquadrilha nerd né? o seu pedal port tá inteiro na frente do amp exceto pelo delay que tá no loop o delay e o pedal de volume e o pedal de volume isso, porque eu gosto de fazer os swells sem mexer no tanto de distorção no ganho porque eu já tenho isso na minha mão sim então eu gosto de ter o loop pra fazer os swells né? os swells vão suar mais ou menos com um delay que tá um pouco mais alto né? cada banco eu tenho três delays um eu... esse aqui por exemplo tem um... esse primeiro setup tem... ele tá um pouco mais alto tem uma mix maior e tem um pouco mais de modulation só para ter uma atmosfera porque eu não tô usando reverb nessa board nessa pedaleira eu tô usando reverb só do bómer do amp mesmo né? que tem um reverb de mola maravilhoso exato mas eu tenho os swells dele né? é... ó... o swell aqui eu vou colocar dois ó... nem tudo porque aí é muita distorção e aí fica um pouco muddy né? então... vamos ver aqui ó... limpando volume é, volume ó... e aí eu nem coloquei ainda nenhum chorus nenhuma dessas coisas que eu tenho aqui e... mas na real... bom... essa é uma guitarra que pode fazer um pouco de tudo e eu ia falar isso agora a gente vai ver outros instrumentos pra gente não sair no mapa então a gente pegar um trilhão de guitarras e já que essa aqui é a rainha do baile ela faz tudo é... é uma delas mostra os principais sons que você usa porque eu sei que você tem ali um chorus, um arian que você usa de um jeito bem específico tem um CA2 também pra outra coisa então vamos olhar alguns sons do seu pedalboard com a rainha do baile mesmo porque o som dela não tá nem um pouco desagradável né? então... a gente já continua aqui já então... talvez eu... talvez eu... eu pegaria uma das teles ou estratos quer fazer com a tele então? não, não, não a gente... depois a gente mostra tá mas... por exemplo é... eu... por exemplo cara olha só... só pra galera sentir o som do wah wah que eu tenho que é um picture wah tá? tá com delay e o wah é assim... é o que ó... é... 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 é Desde a época do Rockstar, NXS e o Supernova, que era um show na CBS, né? E ele me manda os waas e eu sou fanzaço do trabalho dele. Do Picture Wa, né? Que tem a foto do cara, assim. Sim, sim. E ele é um puta wa legal. Adoro. Por exemplo, se eu estiver tocando de Les Paul, eu não vou usar o EP Booster. EP Booster é só pra single core. É, não precisa muito, sabe? Eu acho que, às vezes, você começa a colocar um Booster atrás do outro. Você coloca ele. Aí você coloca o Tube Screamer, que tá funcionando, nesse caso, como um Booster transparente que me dá um pouco mais de, como é que fala? De sustain. Sim. Né? Porque ele bota só um pouquinho de médio, esse handwire. Ele não é tão nasal quanto os outros, né? E também foi um presente da Ibane junto com as guitarras que eu te falei. E só pra galera ver a diferença, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Tudo é dinâmico. Tudo é no volume, né, Andy? Que eu tô fazendo. Então, ó. Se eu tiver um... Ó. Vai ser... Agora, se eu colocar o Tube Screamer, ele não vai mudar muito a tonalidade. Ele vai ter um pouco mais de gama. Te dá mais sustain, né? E aí você... Pontinho de médio, aperta um pouquinho, grave só um pouquinho. Exatamente. Ele tira um pouquinho daquele grave que talvez deixa a guitarra um pouco muddy. Que é uma coisa que o seu Bogner não tem, que é um grave assoprado. Ele é um grave bem tight, combinado com a sua caixa e... Sim, eu acho os Bogners um dos amps que tem mais grave. Mas é um grave, assim... Usável. Usável. Eu geralmente não corto muitos graves, porque eu gosto da minha guitarra. A guitarra, na minha opinião, tende a ser um instrumento que se você não tomar cuidado, vira um som de abelha. Sim. Então eu sempre vou um pouquinho mais pro lado menos agudo. Que talvez muita gente goste. Eu também tenho aquele Marshall, o J7-800, que a gente gosta de Marshall. E às vezes você não tem a sua opção. Mas ele vai cortar. Sim. Corta tudo, né? Tudo. O Marshall, ele vai aparecer. Não é uma escolha. Tanto visualmente quanto sonicamente, né? Ele vai aparecer. Agora, o Bogner é um amp muito difícil de tocar. Difícil de tocar. Porque você não tem esse tanto de ganho que o Marshall tem, os 100 watts, né? Esses amps mais high gain. Tem. Então, o que acontece? Ele é difícil de tocar. E a galera vai escutar tudo que você tá tocando. Sim. Então é um amp unforgiven. Ou melhor, passa tudo. Passa tudo. Então você não tem jeito de dar uma camuflada no som, né? É. Você tem outro pedal de ganho que você usa quando você não quer o Tube Screamer, que é o RC Booster. Mostra um pouquinho da diferença de som entre eles, como é que você usa. Ele tem um pouquinho mais daquele grave. Dá uma encorpadinha, mas ele é transparente também. Ó, vou mostrar um som aqui de lead, ó. Você vê que tem um pouco mais encorpado. Tem uma mordidinha no agudo. Exatamente. E pode ser... Isso tudo eu posso mudar, né? Ali. Sim. Tá. Então, essa tem vários efeitos, né? Sim. Que a gente pode conversar. Mas de ganho é basicamente ou o TS ou o RC Booster. Eu tenho o Angry Driver, que é uma versão da Boss, do Angry Charlie, eu acho. Que eu adoro esse pedal, mas eu não uso muito ele nesse Serap, porque eu tô usando um amp que eu gosto bastante da distorção. Sim. Mas se acontecer de eu querer usar um amp que não tenha distorção... Ou não pode levar o seu, se deparou com aquele Hot Rod Deluxe ou de Backline que tem sempre, ele é o que salva a sua vida. Talvez, sim. O que eu quero dizer pra galera lá é o seguinte, é muito difícil de eu levar essa pedaleira pra algum lugar e não levar o amp. Porque se eu tiver levando essa monstruosidade... Já leva o amp também. Já leva o amp. Então, cara, tem muita coisa aqui que é extra mesmo. Que na época que eu fiz, uns 10 anos atrás, eu tava fazendo o The Voice aqui. E eu queria tudo na frente, cara. Na minha frente. Sim. Então, né, se eu precisasse de um trêmulo, o trêmulo tá aqui, ó. Olha lá o trêmulo, ó. Agora, esse trêmulo pode ser um pouquinho mais, né, ter um pouquinho mais de efeito. Eu não gosto muito porque tira, tira, ele, de repente, ele fica mais importante do que o som da guitarra. Sim. Então, eu deixo ele um pouquinho abaixo, né, deixa o som ser a principal e o... Você gosta dele como tempero, né? É, tempero, exatamente. Isso, mas, né, é uma coisa de ir ali e dar uma... Uma mexidinha. Eu sempre quis ter uma pedaleira que as coisas estão na minha frente. Eu não gosto muito de programar as coisas. Principalmente se você não tem esse tempo de programar. Se a coisa... Rafa, você tem um trêmulo. Tá aqui. Pum, pum. E eu sou um... Eu uso a pedaleira e os efeitos como cores de improviso. Às vezes eu tô tocando e eu vou colocar um Arian Chorus que tá aqui mais... O Arian Chorus tá aqui mais como um Leslie. Leslie, né? Exato. Então... Esse seu Arian, ele é modificado ou ele é todo original? Não, é original. Porque a galera pega muito com a mod da EWS, né? Nossa, tem... Todo mundo que eu conheço já modificou, colocou o... 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 Aquele... Como é que chama o... O True Bypass. É, o True Bypass é um botãozinho já. Então, como eu digo pra você, já falei, a gente conversou e eu falo pra galera, eu não sou muito, assim... Eu não sou muito gearhead. Eu adoro ter equipamento e adoro ter coisas novas, né? A Dunlop me mandou um reverb novo, alguns pedais que eu vou fazer umas demos. Essa companhia aqui, o BAE, que faz os níveis, me fez uma signature model. Deixa eu mostrar aqui. Mostra, mostra pra galera aí, ó. É seguro, tem... São dois canais, né? De 1272s. E é o... Pré-amplificador de microfone, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa... Estúdio. E dá pra usar ao vivo, hein? Sim, definitivamente especial, porque quem acompanhou o nosso episódio com o Tim Pierce, né, vai saber que o Tim Pierce usa os prédios da BAE e o nosso, o Rafael, tem uma versão assinatura. Olha que chato. É muito louco, né? Deve ter um som mais ou menos isso aqui, né? É muito bom, cara. Eu só uso eles, né, tô usando agora o 1273, aqui, ó. O 1073 ali, né? 1073 que não tem o EQ. É. Mas o 1272, esse é o 1084, e o DC, que é um compressor, esse é a minha corrente pros vocais. Sim, sim. Pra quem eu que estiver produzindo, ou pros meus vocais, passa por aqui. E isso aqui é uma coisa que eu tenho aqui, né, se eu precisar gravar batera, eu tenho dois APIs também. Então a gente pode microfonar tudo com bons preamps. E vale citar, o som que vocês estão ouvindo não é o som da sala, ele tem um shed lá fora. Shed, como é que eu traduzo o shed? É uma casa. Uma casinha, né? Com um amplificador, com um, com um, com um 4 de 12. Tem lá uns cabinetes, tem um, 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 um vox DC30, handwired, o JCM800. Tem outros amps lá, né, cabeças, mas as cabeças estão... Então, lá é sala do barulho e estoque. Exatamente. E o que a gente tá ouvindo é uma 4 de 12 Bognor. Simples. Com um V30 e um 57. Exato. Passando pelo 173. Pelo 173, nem pelo meu Signature Model, nem pelo aquele meio nível. Só o 173 indo pro conversor do computador. Sem Q, sem compressor, nada. Então, o som puro do 57 na frente da 4 de 12. É, e microfonado, todo mundo tem um gosto, né, um jeito de microfonar e tal. Mas, é, não tem muito, assim, tudo simples. Sim. Isso que eu tava, a gente falou já disso, né, eu sou um cara muito simples em relação a equipamento, né, eu gosto mais de tocar e usar esses brinquedos que a gente adora com cor mesmo. Legal. A gente viu, então, a Rainha do Baile. Uma delas. Que é a 58. Alguma outra Les Paul que você tenha, que tenha alguma peculiaridade? Tem, tem aquela com P90 que não pode passar despercebida de jeito nenhum. Mas, é alguma outra que tenha alguma coisa especial, que distoie dessa, que valha você mostrar? Cara, eu vou mostrar uma 59, que é uma Custom Shop também, que é uma guitarra que eu toquei muito, mas ela tá afinada em Mi Bemol, que é uma afinação um pouco mais, em geral, Rock'n'Roll, que é uma delícia. Ter uma guitarra em Mi Bemol o tempo inteiro é uma delícia de tocar e eu, em vez de usar as 10, né, 10,46, que é o que eu uso, eu uso 11 nelas. Então, é, eu vou mostrar pra vocês. É a cor da minha tele. É linda. Eu acho maravilhosa demais. Ela é uma guitarra... Um cara de móvel, né, cara? Aquela coisa rústica, né, bicho? Sim, ela tem esse som um pouco mais deep, mas também por causa dessa história do... Do Mi Bemol, né? Do Mi Bemol, que tem um vibe. Se a gente... É... Muito das bandas que a gente gosta, pelo menos eu, assim, claro, da minha geração, das bandas inglesas, a galera do Rock'n'Roll antigo, mais antigo... Afinava mais grave, né? Afinava meio tom abaixo e é meio que a... Como é que fala? A key... Não, é a afinação do Rock'n'Roll, né? Mas é um Rock'n'Roll mais rock mesmo, mais britânico, assim, eu acho que... Ela tem um som um pouco mais limpo, então eu uso mais pra isso, pras jams, pra... Tocar algum cover, assim, se eu tiver tocando ou com o meu lance solo, né, que é mais instrumental. Às vezes eu vou levar essa guitarra pra fazer uns covers, assim, usar umas músicas do Black Sabbath ou Zeppelin Como médio, medium, pra poder jam e tocar um pouco mais rock fusion. Às vezes a gente usa o Rock'n'Roll pra isso, que é super legal. E já gravei bastante também com o Magnético, né? Algumas músicas do disco novo... Não é novo, é de 2016, mas o último do Magnético. Em mi bemol mesmo, entendeu? Mas ela tem um som super deep, assim, ó. É lindo o som. É lindo o som. É lindo o som. E aí você coloca o Pog, ó. Tube Screamer. Música Ok Ela é super, mas ó Eu acho que ela tá fora Eu acho que ela tá fazendo um pouquinho Pouca coisa Pouca coisa, faz tempo que eu não toco com ela Pelo fato dela estar em mi bemol E se eu não estiver tocando bastante com o magnético e tal Ela fica meio de lado Ela fica um pouco de lado Isso que eu não gosto Que a gente conversou de ter muitas guitarras E não usar todas ao mesmo tempo O encontramento feliz é aquele que é usado Exato Mas é uma coisa, por exemplo, você vê que tá ali em flat Tem um adesivo ali, né? Isso é que faz muito tempo que tá ali Né? Pros shows na TV Você tem duas de cada Todas afinadas do jeito que você quer Entendeu? Não é sempre Então ela tem um som maravilhoso Warm Exato Exatamente O Shiva me dá isso Que é o Bogner E a Les Paul, né? Por isso que eu não troco os captadores Porque eles são muito bons Vem de Custom Shop Como a gente tava falando As Ibanez Nossa, trocava os captadores Porque Você tem essas opções O Simmer Dunk É uma grande companhia Então Inclusive assinei com eles E acabei não usando Assim, sabe? Porque Mas boa companhia De Mars Tá cheio de E A gente vai falar do Lawler Sim O Filtertron ali Ele é o Gold Foil, perdão Mas Muito, muito bom Mas veio com ela Sim Né? Mas eu acho legal experimentar também Eu acho ótimo E você é do cara que Se não tá quebrado Não precisa consertar, né? Simples Justo, justo Faz simples Vamos olhar aquela Les Paul com P90? Vamos Aquela guitarra Quando eu fui embora daqui Um pedaço do meu coração Ficou com ela Então Essa história Essa guitarra aqui É Chihuahua, né? Ela tem um lance Essa guitarra Eu fiz um Eu fiz um Ela é uma 1956 Custom Shop E eu tenho uma 56 Que eu não trouxe aqui no estúdio hoje Porque eu fico um pouco Né? Porque é uma de 1956 De verdade Ela é original Original TV Yellow E ela tem um som maravilhoso Mas também é um É um P90 E ela dá uma pitada Você tem que entender Como controlar O volume dela Mas essa guitarra É também especial Ela tem um braço gigante Baseball bat E... Não sei se tá afinada Não tá Não Deixa eu ver uma coisa aqui E ela também tá Em bemol, né? Em mi bemol E eu toquei muito com ela No Rockstar in Excess No show na TV, né? Sim Eu toquei vários solos clássicos Com ela no show Porque ela me dava essa versatilidade, né? Sim De ter um som assim Um pouco menos cheio Um pouco mais oco, né? Mas com aquela Que ainda corta O P90 tem aquele som de Ah! Um bait Entristece um pouco O P90 não ter o espaço Que deveria ter Porque é um captador Com um som tão peculiar Sim E tão assim De novo, né? A gente tá trabalhando Com simplicidade aqui, né? Tudo aqui tem um som muito pronto Não tem muito tweaking pra fazer Mas o P90 Ele tem um som tão particular dele Que vocês vão ouvir agora Especialmente porque A gente acabou de tocar Em duas guitarras com o humbucker Sim Que é essa mordida De média alta Que ele tem Nossa! Ela tem um lance diferente mesmo Deixa eu dar uma afinadinha mais É como se fosse um single coil Que tomou biotônico fontura, né? Que tá mais Sim, ela tem Mais encorpado que o single coil Mas não tão magro quanto Sim Ela tem um Mais magro do que um humbucker E ela me dava essa Um pouco mais perto do Do Brian May, né? Do som dele Porque o som de single coil dele Não é bem single coil Mas não é humbucker, né? Não é Então o P90 seria o que... É, cara Porque o Brian, né? Sempre teve aquela guitarra Diferente dele E ele tem um som muito peculiar Muito Mas ele sempre teve um vibrato legal Que eu gosto pra caramba E... Então essa guitarra eu toquei alguns covers do Queen E coloquei um pouco desse vibe meu Conscientemente Cara, vou mostrar uma guitarra Só pra vocês verem que é uma guitarra de sonho de criança Tá? Que eu adorava o... A gente gosta dessa também Adorava o Peter Frampton quando eu era garoto E um dos guitarristas que eu mais gosto, né? De criança também É o John Sykes Do Whitesnake Is this love? Eu tô vendo que é aquela Les Paul Custom Exato Exato Pra deixar claro Essa aqui é uma Les Paul Custom Custom Shop Exato Custom Shop Com o CSzinho ali atrás Por quê? Ela é diferente O som dela é diferente Não tem como Eu já toquei nas duas, né? E ela... Cara, a diferença A Les Paul Custom Ela costuma ter um som Um pouco mais escuro, né? Que é uma coisa que você não curte muito Você curte uma guitarra com som mais aberto Eu tô reparando Mesmo com o Humbucker Se a guitarra não tem um conteúdo de agudo De definição Geralmente não... Não favorece muito o teu jeito de tocar, né? É, eu acho que é legal A gente ter um Spectrum grande E aí você... Manipular isso no teu amp No jeito que você toca Às vezes mudar um potenciômetro Alguma coisa assim Sim Sem entrar em technicalities Coisas técnicas, né? Mas eu adoro o som dessa guitarra Essa guitarra pra mim É um sonho de consum pra... Né? Ela é super moderna É balanceada o som, né? Tô fazendo coisas simples E ela é super... né? Tranquila Ao máximo Assim... Vou de nove, ó Então, quer dizer, não tem muita distorção, né? O jeito que você toca Você tem uma resposta E aí Se inscreva no canal. Eu gosto da limpeza do instrumento, do amp, sem muito hum. A gente poder ir de zero a 100, de zero e ir em between. E ter esse controle sem muito barulho, né? Pra gente poder controlar e poder conversar em qualquer volume a gente quiser. E você tem uma distração também, né? Porque barulho distrai, né? Então, por isso que a gente vai talvez dar uma olhadinha nos extratos daqui a pouco. Sim, pra falar de barulho, né? Eu queria mostrar mais uma coisa da Les Paul por causa de afinação, tá? Essa aqui tem uma 57 Custom Shop. Opa! E essa aqui estão afinadas iguais. Você vai ver a diferença dela. Pração, hein? Exatamente, é Baseball Bag, né? Ela tá aí, hein? Tá aí que tá. É uma afinação que eu criei quando eu tava no EMAI. Porque a galera tava indo de Drop D e eu falo, ah, eu vou de Drop C, cara. Você quer inventar, né? Você não sabe que isso vai te dar problema depois. No futuro, né? Você vai ter que ter duas guitarras no futuro. É. A principal é a reserva. Imagina, tocar as músicas do Magnético e eu tenho que trazer quantas guitarras. Porque eu ainda não mostrei todas as afinações, né? A gente tá falando de Les Paul. Então, isso aqui não deve estar afinadinho. Vou começar com a outra. Pronto. Que tem um som mais, esse som um pouco mais vintage, sabe? Mais limpo. Pesada, né? Muito. E é uma das melhores guitarras que eu tenho, essa aqui. E ela tava em E-flat por muitos anos. Mas como eu tive que, eu tive gigs, shows diferentes no Cruzeiro do Kiss e antes do Cruzeiro do Kiss, eu precisava de guitarras com as mesmas afinações aqui. Sim, e no Cruzeiro. E no Cruzeiro porque foi com o equipamento do Kiss. Com o meu equipamento. Então, não dava pra mandar e não ter guitarras aqui pra tocar, entendeu? Mas essa guitarra tem muita história. Ela é linda de morrer, né? Ela tá toda ferrada de tanto usar. Ela tá linda. É. Que é como ela tem que tá. Tá usada. Usada. Muito. Aqui não tem guitarras de colecionador que ficam na parede debaixo de uma redoma de vidro. Aqui é instrumento de música. Exato, cara. E essa guitarra, que eu me lembro, ela tem um pouco menos de grave, mais pesada. Sim. E ela é um pouco mais vintage, que é uma 57, né? Então... E ela é um pouco mais vintage. Então ela tá toda um tom abaixo e dropada a misona. Não. É regular. Mi, si, sol e ré. Aí eu coloco um F sharp, né? Um F sustenido. E eu coloco o si. Pra ter um power cord, né? Power cord. E aí eu poder usar as outras como uma orquestra, né? Graves e agudos. Mas ela não é muito friendly, sabe? Não é uma afinação amiga. Não é uma afinação que convida você. Não é uma afinação... Não é pra compor, né? Amiga. Não força você a sair da caixinha. Exato. É isso. Por isso que eu tenho muitas afinações diferentes, pra poder criar coisas diferentes, cara. E não soar tudo igual. Sim. Mas olha só a diferença dessa aí, a gente vai escutar. Vamos ver a outra. E quais são as cordas e os calibres que você usa essas duas? Então, aí que tá. É normal, né? Normal. Eu acho que essa é 46. Que é a Mi. Que seria Mi, mas tá em... Em fasstenido. Em fasstenido. Até bom que fica mais tight, né? Tight. É mais tight, exatamente assim. E essa aqui é 60. Ok. Né? Você já pega de um jogo de sete cordas. Exato. Não, cara, eu peço... Ixi, né? Não chega a ser de um jogo de sete cordas, mas... O que acontece é que a Earnball, que é a companhia que me patrocina, me manda as avulsas. Ah, e você... Pra mim, poder criar esse tipo de coisa. Aí você vai... Parque de diversões, né? Se eu não tivesse patrocínio de cordas, eu não... Seria mais difícil, né? Porque a gente pode afinar as guitarras com as cordas que estão lá, mas elas não vão ter o mesmo tipo de tensão, né? Sim. Ainda mais em las pol que é a escala curta, né? Precisa. Como você acabou de falar, né? A gente precisa de uma 60 pra fazer coisa em si, né? Uma 52 pra fazer drop D. Não necessariamente, mas talvez fique mais legal, né? Não precisa, mas é bom, né? Exato. Vamos dar uma afinada nessa guitarra aqui. Mas eu quero mostrar só a diferença, né? Eu quero mostrar OSU. Como você acabou de falar pesquisarem, você speed tem áخر que kein einfach e Nikos Skyll Nedred. Mas eu quero ficar o primeiro, né? Não Carter é opunturar assim, né? Eu quero mostrar os meus papéis. Eu adorei o seu marcador Coloca aqui um Painter's Tape É, cara, só pra gravação, coisas assim Quando eu preciso abaixar um pouco o volume E limpar, é uma referência Isso aqui você tira, mas é legal E nas antigas você tem isso O fatiador de dedo Quem nunca comprou o dedo daquele troço Mas eu adoro Eu acho lindo Essa guitar aqui é uma das minhas favoritas E aqui é uma barítona E ela tem um som maravilhoso, cara Tipo, eu adoro o som dela Rapidão aqui, vamos ver E ela tá em standard, só que em si Isso, de si a si É como se fosse de mi a mi, né Aham E eu escrevi uma música recentemente Assim, gravei, tá gravada Você arruma um problema basicamente É, imagina, tem que levar só essa guitar Pra tocar, mas... Mas aí eu faço um cover Alguma coisa diferente Pra... Né Justificar, né Justificar Pode isso Então o que eu falo pra galera É o seguinte, cara Eu entrei em música Porque eu amo, né Eu gosto de tocar Gosto de criar alguma coisa diferente Assim Não era pela grana Entendeu? Eu falo pra vocês Entrem na música Porque você gosta Não entre porque você acha Que vai fazer grana Que é o importante O mesmo porque Só vai fazer grana Se amar Porque é um mercado concorrido Pra caramba Dificílimo, né Dificílimo, né Que vai fazer grana Irving Vou deixar Viver Se amar Ou・・ Assim Se inscreva no canal. 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 Essa afinação está tudo em meio tom abaixo. Mas para falar em afinação regular é assim que... E eu acabei escrevendo muita música assim. Ré, lá, ré, sol, lá, ré. Não. Ré, lá, ré, mi. Mi. De sol pra mi. Você abaixa. Então fica assim. Várias músicas do primeiro disco magnético. Tem uma chamada Invisible. Fica bem musical, assim, sabe? Você acaba achando coisas que normalmente você não acharia. Sim. Do segundo disco magnético tem... Uma música chamada Sevenfold. Fica legal com o Delay e o Arian, por exemplo. E tem uma música também chamada... Tô esquecendo todos os nomes das músicas. É muita coisa, bicho. É bastante coisa. Mas é... Como é que chama? The Hunter. Eu acho super legal a música também do último disco magnético, né? Death Race. Música E assim vai né, muita coisa legal pra escrever quando você começa a experimentar, porque é muito próximo do Dad God, mas eu nem pensava na época né, eu fiz isso aqui nem pensando, hoje eu já escrevi várias músicas com o Dad God, que é o Ré, La Ré, Isso, G, A, Ré, Sol, La Ré né, Sol, La Ré, então, parece em letra da Nó na cabeça, exatamente, você pode levar, você pode, sei lá, aqui tá o Dad God né, sim, Música Música O Camp Show é o que eu posso mostrar mais no acústico, né, que eu coloco as vezes o Capo nesse tipo de afinação, fica super legal assim, né, os sons mais high ups, né, mais agudos, eles tem um timbre mais chime, assim. E o Dad God é uma afinação que tem um som bem particular dela né. Total, mas aí vai depender da tua influência, o que você escuta né, o que vai sair de música né, que você tá escrevendo. Vamos dar uma olhadinha naquela 3, 4, 5 né, 3, 4 e 5, que ela é vermelha, vermelha é minha cor predileta. E você vai achar engraçado, mas aquela é uma 3, 5, 6. 3, 5, 6? Porque é uma 3, 3, 5 com o corpo menor. Essa guitarra que eu tenho é uma 3, 45. Ok. Que tem aquele 5 Positions Selector Stereo. Eu não, ela tá guardada. Tá guardada, ok. Mas eu vou mostrar uma que eu gravei o disco do Paul Stanley né, ela é super versátil. Nossa, que linda, essa guitarra é linda, versátil, sabe, e ela tem um corpo menor. Ela é menorzinha né. Exato, e eu adoro o M-Bar. Se eu pudesse ter na Les Poulos eu teria. Eu não tenho porque nunca consegui ter uma Signature Model, mas se eu fizesse... Porque você não vai modificar aí tá. Não, essas não, elas são ótimas do jeito que estão, eu não queria mexer né. Mas seria muito legal né, ter essa opção. E eu não, na real assim, na real, aquelas Les Poulos Axes né. Sim, maravilhosa. São boas demais, mas eu não sei se eu gosto do... Da Floyd Rose. Assim, eu adoro o Nazi Byrdes, eu adoro tocar. Uma coisa que eu gosto mesmo. Tem aquela história né, o Neil, o Sean e o Alex Lifeson são um dos poucos guitarristas que tem autorização pra colocar a Floyd Rose em uma Les Poulos. Eles tiveram, acho que é a Signature Model, não é? Tem, sim. Dessa, com a Floyd né. Eu gravo direto com o Alex Lifeson, ela é bem boa. Então você tem? Não, mas eu gravo direto com ela. Boa? Muito boa. É, eu toquei algumas vezes e achei boa, mas eu comecei a sentir uma diferença por causa do buraco que fizeram no som da Les Poulos. É, mas então, eu adoro essa guitarra linda, ela é muito legal, né? Tem um som bonito, sabe? Tchau, tchau, tchau. Super legal a guitarra. Maravilhosa. E ela é muito legal de tocar, assim, ela tem aquela escala da Gibson clássica, então é uma delícia de tocar. Tá com 10 também, né? Tá afinada normalmente. E é uma guitarra que dá pra tocar, assim, nesses shows com o Paul Stanley, tocando Motown, coisa limpa. E poder também, se precisar fazer um solo com distorção, ela não vai apitar muito, é legal. Então é uma guitarra híbrida pra mim nesse sentido, né? Que ainda tem aquela coisa do vintage sounding e uma coisa também um pouco moderna de new soul, essas coisas que você curte. Porque ele era caindo. É, eu nem, eu trabalhei muito com o Paul Jackson Jr., muita gente daqui, e você acaba escutando, né? Capturando, absorvendo isso. Mas eu não posso também querer ser o cara do new soul quando eu tô trabalhando com o cara do new soul. Isso que eu ia falar, trabalhando com o Paul Jackson Jr., né? Né? Deixa ele ser o cara, ele é o que ele quer, ele não tá tentando, é ele. Eu sou o Rafa, né? Eu vou fazer o que eu acho legal, gostar, mas eu tô sempre, né? Sendo inspirado por gente como o Paul Jackson, gente como você, gente como todos nós. Né? A gente tá no mesmo barco. Sim, é. Não importa o quanto você acha que você tá lá em cima. A gente é tudo igual mesmo. Todo mundo igual. E aprendendo sempre, né? Menos o Van Halen, o Van Halen tá assim. Mas lá é Deus, né? Vai fazer o quê? Então. Vamos entrar nessa área dos single coils agora? Vamos, vamos. Não sei se você queira mostrar aquela Sabre. Não sei se ela é uma guitarra que você usa com frequência. Cara, até é assim. Se quer fazer uma moral com a Ernie Ball. Eu vi você tocando com essa guitarra no Instagram. Então, eu tava curtindo fazer porque ela tem uma high performance, né? Sim. Como é que fala? Uma super strata? É super strata, né? Uma super strata. É praticamente afinado, o que é? Exatamente. Ela é uma guitarra moderna, fácil de afinar. Não tem esses problemas que a Gibson vai ter, né? Mas eu não acho que ela tem o melhor som. Mas ela é uma guitarra legal de tocar. É aqui. Não afinei ainda. Tá mais ou menos afinada. Vou colocar um Tube Screamer aqui, tocar um pouquinho. Não afinei ainda. Que um som legal. É um som zero. Mas é uma guitarra que vai funcionar, sabe? Sim. É boa a guitarra, é bem construída. Eu acho que ela perde um pouquinho no som pras outras guitarras. E ela é uma guitarra um pouquinho mais delicada de tocar. E como a bridge tá serapa um pouquinho high, um pouquinho alta, eu não gosto tanto que a alavanca esteja muito próxima das cordas. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de espaço, né? Uma coisa de dar uma calibrada depois. Se você quiser, eu dou um tapa nela. Sim, com certeza. Tem um som ótimo. Eu fiz um vídeo pra Ernie Ball também dela, com a Blue Sarsina, que é muito legal pra um amigo, a gente gosta. É mais ou menos alguma coisa perto das ibanes e tal, que eu adoro, mas eu não tenho tocado muito. Eu preciso voltar a fazer mais um shredder. Fazer uma incursão de ibanes. É, eu adoro, cara. Eu acho legal pra caramba, mas às vezes eu vou tocar com uma Les Poe, que tem um som que me agrada um pouco mais. Sim. Que tem um pouco mais de peso, assim, de pressão mesmo. A galera usa um termo que eu não gosto muito, mas que acaba fazendo sentido, que tem um pouco mais de alma, né? No sentido de que é uma guitarra que tem história e que a gente já tá acostumado a ouvir em um trilhão de discos diferentes. Exato. Eu acho difícil, é um termo que eu não tinha usado, mas faz sentido, né? Mas a alma é de cada um. É, por isso que eu não gosto tanto de usar, porque não quer dizer que esse instrumento não tem alma. Exato. Só que ninguém tem a memória afetiva de uma Sabre, enquanto todo mundo no planeta que ouviu alguma coisa que tenha guitarra gravada, tem a memória afetiva de uma Les Poe. Uma Les Poe, uma Strato, uma Tele, alguma coisa assim. Eu tenho algumas outras guitarras, umas Firebirds que eu gosto de usar, que tem alavanca, que vai me deixar fazer o que eu acabei de fazer aqui, mas é como um barco velho. Sim. É um barco, cara, que você, pra fazer a curva, não vai fazer a curva que nem a lancha. Mas se você tem experiência, fazer com aquele barco grande é mais legal e você tá fazendo o que a galera tá fazendo com uma High Performance Guitar, você tá fazendo com uma Vintage Guitar, então é uma troca, mas eu acho que eu faço pelo vibe das coisas, né? Pelas coisas sem cu, sabe? De ter um vibe, se tirar o vibe de tudo fica muito preto e branco, sabe? Muito estéreo. Eu acho. Eu acho que tem que... Por isso que eu falo, todo mundo, cara, não importa o que você goste, faça o que você pensa, porque só você tem essa vontade. Não pense que tá todo mundo pensando igual, ninguém pensa igual. E se pensar igual é uma bosta, né? É, a galera meio que copia, né? Eu não tenho nada contra isso, eu acho que ser inspirado e copiar, mas eu sou um cara que eu não gosto de copiar o leak. Se eu for fazer o solo do Brian May, eu vou colocar umas paradas minhas, assim, algumas coisas que eu gosto. E vai fazer um pouco... Você vai ter um pouco mais de identidade, né? Assim que eu penso, assim, acaba pensando assim. Mas vamos mostrar... Vamos para ir para o single coil agora. Vamos lá para as strats, né? Bem, para a galera que curte uma guitarra estilo Fender ou guitarra da própria Fender, estamos entrando agora na Seara para gravar os senhores, tá? Essa guitarra é uma Custom Shop. Custom Shop 69. 69. Mão grande. Captação custa 69, muito provavelmente, né? Que é a captação inspirada na década do renders, né? Não mudei nada, né? Tá tudo igual do jeito que veio. Eu mudei os fretes nela. Ela tem um radius muito curvado. É difícil de dar band, mas eu sou um cara que adoro dar band. Então eu coloquei os fretes só para falar, aliviada, mas ter o som dela. Sim. Eu estava falando com o Michael Landau esses dias e ele me mostrou uma guitarra de 66 de verdade. Original da época. E o radius é horrível. Ele fala, cara, eu coloquei uns fretes, eu gosto. É difícil, mas a gente quer... Luta para conseguir tocar a guitarra. Então, cara, todas as vezes que eu vou tocar no Bake Potato, fazer uma clínica do meu disco... Não a clínica do disco, mas tocar música instrumental mais fusion, um pouco com aquele vibe de jazz, eu gosto de tocar nessa guitarra porque eu gravei meu primeiro disco com uma Strato. Então já tem aquele som, né? Sim. Já tem aquele trabalho de whammy da Strato, que é um pouquinho mais justo e mais... Eu gosto mais do que da Floyd, que eu cresci com o Floyd Rose, eu adoro. E é incrível, especialmente, na minha opinião, o Die Bunnies é o melhor que tem. Mas, cara, quando eu começo a fazer aquele trabalho com uma Strato, é uma coisa um pouco diferente. É aí que o caldo engrossa, né? Eu acho, cara, mas aí uma coisa de gosto... Eu concordo com você, eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo bem o que você quer dizer. Mas é uma coisa que eu não... Pô, tem tantos amigos que tocam Die Bunnies, guitarras incríveis. Na época, minha favorita, né? Crescendo. Sim. Mas eu acabei, né? Fazendo muita coisa na TV e essas companhias foram super legais, me deram guitarras legais, né? Sim. Ou? Melhor fazer o uso delas do que não. Exatamente. Então ela tem um som... Muito menos gordo que a Les Paul, mas é um pouquinho... Ela tem um espectro muito interessante, né? Um pouquinho mais orgânico. Sim. Não é tão parede, assim, um negócio que vê um trem na tua cabeça. É uma coisa um pouco mais orgânica mesmo. E nela aí você usa o Whippy Booster? Então, aí eu uso o Whippy Booster nessa pedaleira. Mas olha só, cadê o ruído? Tem um cheadinho de single coil só pra dizer que tem. Tá? E eu geralmente vou abaixar um pouquinho, assim, ó. Do 10 eu vou pro 9, ó. E acaba. O Whippy Booster é um pouquinho mais. Ó. Aí se eu colocar o Tube Screamer, ó, vai ter esse chiado, ó. Tá? Mas geralmente quando eu tô fazendo um solo, porque é de... Barulho do oceano, pô. Só um pouquinho de fundo. Então, Andy, quando eu tô fazendo um solo, cara, nessa guitarra, nessas gigas de Fusion, eu não vou ficar fazendo um solo toda hora aqui, ó. E tá com o Tube Screamer, então tá super barulhento, né? Mas eu baixo ela um pouquinho, ó. E tá com o Tube Screamer. E tá com o Tube Screamer. E tá com o Tube Screamer. Se inscreva no canal. 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 É o Rosewood, né? É outra coisa. É outra pegada. Aí você tem esse lance. Eu vou mostrar um pouquinho do chorus, né? Que a gente gosta do cílio. Se a galera quiser uma coisa um pouco mais clássica, com o delay, eu vou tirar o compressor que eu não uso quase nunca, mas tem esse som um pouquinho atachado que a gente gosta, né? E aí Amém. Ela tem um som legal. É um money sound, né? Eu adoro essa guitar, cara. Porque ela não tem os fretes grandes, fretes antigos e eu tô brigando. Dá pra ver que você luta com ela. Eu luto mais com ela, mas ela tem um som um pouquinho warmer do que a outra. Sim. Né? Por causa do Rosewood, né? Então esse tipo de combinação às vezes é legal a gente conhecer, né? Pra poder ter uma opção. Ah, eu gosto de Strato, vou ter duas Strato. Uma com Rosewood. E outra com Maple, né? Maple, né? Cara, isso muda. E também tem o lance das... Como é que fala? Bom, vou mostrar mais uma tele... Eu ia falar, vamos entrar no universo das Telecaster. Porque Telecaster é a única coisa que realmente sobrevive a um ataque nuclear. Agora é a Telecast, né? Pode ser as baratas e as Teles. E os dias Corus. Que aquilo aí não quebra de jeito nenhum. Mas é muito bom o Corus, hein? É, o Corus é maravilhoso. Putz, que demais, cara. Eu adoro aquele ângulo. Você vê que a guitarra, que é a Tele, é a guitarra pronta, que até a banda de todas elas é a que melhor se for no final 5. Tá mais ou menos, né? Mas ela é uma das top 5 que eu tenho, assim, de guitarra. Essa é uma Thinline o quê? Ela é uma Thinline 1952. Também Relic. Que nem as outras duas. Custom Shop. Todas Custom Shop. São muito boas as guitarras, cara. Tem uma diferença enorme. E isso eu não falo, né, de som, sabe? Qualidade é uma coisa assim... Não é questionável. Mas eu acho que não está necessariamente... O som tá um pouquinho no investimento, na qualidade. Alguma coisa eles fazem que tem... E olha só o braço dessa guitarra. É um baseball, né? É um bração. E ele é assimétrico, né? Ele tem um lampzinho aqui. Tem. Ele não é... Favorece você colocar o dedão aqui em cima, né? Sim. Isso é uma coisa que você curte também, né? Curto. De tocar, de colocar. Tem umas coisas... Ela tem um som limpo, bonito. Maravilhoso o som limpo dela. Que eu vou colocar um pouquinho aqui do... Vamos colocar um compressor e ver como é que fica, ó. 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 O coro está. Vou colocar uma... ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. De vez em quando, quando eu tenho um trabalho e preciso ter um som de extrato, talvez eu leve ela. E ela é a guitarra mais leve que eu tenho, né? E ela tem fretes grandes. Eu acho que o radius dela é um pouquinho curvado também, que não é extrato, mas já vem com bons fretes. Então ela é legal de tocar. Eu vou colocar o Tube Screamer, tem um chiado, mas você dá um abrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, né? Muito legal a guitarra, adoro essa guitarra. Toquei muito ela no Rockstar também, no In Excess. Cara, pra tocar coisas de Pink Floyd, de outras coisas também. Mas muita coisa de New Soul, coisa de funk, coisa assim, limpa, ela vai funcionar também. Sim. Mas de Rock, incrível. A Telecaixa, na minha opinião, é a guitarra mais versátil que existe. Que por isso que a gente fala, né? Se for levar uma, talvez você leve a Tele. É. Porque eu sempre bato nessa tecla, né? Uma guitarra versátil não é aquela que tem 45 sons. Sim. É aquela que tem 3 que servem pra uma multitude de coisas. Exato. É isso que eu tava falando do amp, né? Do boom amp. Se você tem um ótimo som limpo, é meio caminho andado. Você não vai ficar mudando, ah, eu quero som limpo pra essa música. É muita coisa que a gente acaba sendo um pouco controlado pelo conteúdo de sons e coisas assim, do que do próprio som que você gosta e aí você vai tocar. Você quer se sentir livre pra tocar, pra ser criativo, né? Sem dúvida. E aquela tela amarelinha? Então, aquela é outra história maravilhosa. Cara, essa é uma LSL, né? Que é uma companhia daqui da Califórnia, do Lance. Que ele é uma violência demais. Sabe tudo. E o nome dela é Lisette. Lisette. E eles me deram quando eu tava fazendo The Voice. Ela é uma guitã, né? Taca pra tocar umas coisas mais pick and chick, chicken pick and... Sim. E... Percussivas. Exato. Mas esse captador, ele é bem hot, assim. Olha só. Parece um humbucker, se você quiser tocar uma coisa mais hot. Ele tá bem alto, esse humbucker. Tá, ele tá um pouco próximo das cordas, eu acho até demais. E esse captador... Mas você não mexe. Cara, eu não mexi porque eu não tenho tocado muito. Sim. Mas ela tem isso daqui, eu vi também que você... E ela tá meio hot, não tá? Tá. Agora, esse captador, às vezes, eu não curto muito. Ele é um pouquinho dark demais pra mim. Sabe? Ele tem um som legal, ó. Mas ele tá perdendo um pouquinho daquele brilho. Tem que ter. Tem que ter. Mesmo no captador do braço, né? Pra dar aquela... Pra abrir um pouquinho. Que é legal, que a extrato tem. E a Les Paul tem no jeito dela, né? Mas aqui tá um pouco de um delay. Vamos ver aqui um triple, um dot delay. Vamos ver se... Vai tudo no volo, gente. Essa foto. Vamos ver si. Vamos ver. Se inscreva no canal 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 E grava todo mundo quer Sim E foi o que aconteceu com esse Gold Falls Aí todo mundo correu pra fazer Voltar a fazer esse tipo de captador E ele tem um som ridiculamente peculiar Eu acho que quando você entrou Eu acho que quando você entrou Eu acho que quando você entrou Eu tava tocando essa guitarra E ela tem um som Ela tá com a destruição A definição deles é incrível É um pouquinho de delay E aí E aí E aí Tube screamer Um pouco de chiado Um pouco de chiado E aí 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 Eu adoro essa guitarra Assim Sabe Dá pra ver o porquê Ela é muito legal de tocar E bem moderna Assim Tipo Sabe Parece que o cara fez já pensando Ah Assim que a gente gosta de tocar hoje Sim Sim Com aquele lance um pouco Vintage também Com a timbragem vintage Sim É uma guitarra assim Que eu ainda não toquei muito ao vivo Mas eu tô curtindo tocar em casa Assim Ela tem um som bem equilibrado Assim Sabe Não E ela é linda Ela é linda mesmo Cara Porque é meio É Como é que fala É fosco É A gente é um É um Preto fosco É um gray É um Como é que é Um cinza escuro Cinza escuro fosco E é muito legal Eu prefiro do que glossy Eu também não gosto de guitarra glossy Mas Mas você tem as custom Que aí vai fazer Tudo glossy Cara Mas então É isso Cara Tem bastante guitarra Pra mostrar Mas é mais ou menos A simplicidade do som Sim Sim Do meu equipamento É essa Eu queria ter uma pedaleira Que eu pudesse acessar os pedais Ali na frente Na hora Se eu quero pôr um som talia Não preciso ficar Mexendo em menu Cara A pior coisa pra mim Do Rafa É ficar mexendo com isso Falou em mid Até tem pesadelo Ah Sai correndo Vamos embora E aquela double neck Vamos passar por ela Vamos dar uma olhada Porque ela Tô sentindo que ela vai ficar com ciúme Se a gente não falar dela Mas então Essa guitarra Foi um presente da Gibson Pro meu aniversário Uns 15 anos atrás Um pouquinho mais Quando eu tava num show Chamado Rockstar Com o Inexcess E eu fiquei super feliz Que era um sonho De criança também Como Aquela Black Beauty Que eu vi os caras tocando John Sykes Peter Frampton Eu fiquei Nossa Essa é a guitarra dos sonhos E essa também era Então Eu adoro essa guitarra Eu vou mostrar pra vocês Essa primeiro De baixo Porque ela tem um som Maravilhoso Eu nem sei se tá em tune Até que tá Até que tá Só vou dar uma ajustadinha Apareceu Vamos ver se tá funcionando Agora vai Deve ser a guitarra com som mais goado que você tem Uma delas Eu acho que aquela Que eu te falava 59 A Custom Branca Que é super pesada Você viu a diferença? Sim Então é difícil a gente ter a mesma guitarra Mesmo que é o mesmo modelo Mesma linha de produção Mesmo tudo E eu tenho A gente é prova disso Com as guitarras aqui Pra gente ver que não é E essa guitarra aqui de baixo Por causa do peso dessa guitarra E o tanto de madeira que tem Tem um som maravilhoso E o tanto de madeira que tem Então essa é a six strings Dela Que é maravilhoso O som Geralmente Uma SG Não soaria assim Mas ela tem um som maravilhoso Eu adoro Bom Sem falar Esse lado dela Que é o Mostra Um som E COS Subtraining Cara, e essa de 12, ela é super, assim, ela é super hot, o som dela, não é pequeno. Não é uma Rickenbacker, né? Não. Que é um som magrinho. Chega chegando. É, eu ia mostrar, Andy, esse lance do compressor de um pouco de delay, assim, vamos ver se eu consigo tirar o som. É, eu ia mostrar, Andy, esse lance do compressor de um pouco de delay, assim, vamos ver se eu A CIDADE NO BRASIL Ela quer rosná, né? Ela tem muito poder, então às vezes eu abaixo um pouquinho, sabe? É difícil tocar porque ela tem bem menos espaço. Sim. O meu dedo, o meu dedo são gordos, assim, cara. Então às vezes eu não tenho muito espaço pra tocar. Não tinha volume lá, não, né? A gente faz, né, na mão. Mas ela tem bem, assim, a separação das cordas é pequena. Sim. Então você tem que tá bem, assim, entender a sua parte quando você vai tocar em algum lugar ou fazer alguma, criar uma parte, né, pra guitarra, pra isso você executa ela. Ela é bem, também difícil de tocar. Cara, eu acho que é basicamente isso o seu set, né? A gente acabou vendo quase todas as suas guitarras. Sim, tem sons, Andy, que eu não mostrei, tá? Mas, por exemplo, tem esse aqui, ó, só com a distorção, só pra você, pra galera, ter um pouco de... Uma ideia, por exemplo, esse som é um Proctavia, né? Que eu chamo de Asset Drops, que você coloca um pouquinho de, por exemplo, você coloca uma... Fazer umas partes, assim, mais... Eu curto esse som, às vezes, né? Tem um Vibe também lá, ó. Esse é um Vibe coreano. E eu tenho esse aqui também, que eu adoro, cara. Sempre gostei disso. Que é o Roto Vibe, eu acho muito bom. Eu gosto por causa da velocidade no teu pé, como eu tenho o trêmulo também, que eu tapo. O que eu gosto, né? O tempo direito, as triplets, que é legal demais colocar uma... Sim. Né? Então, cara, é uma pedaleira que me serve, né? Especialmente estando aqui em casa, porque eu precisar usar. Tá tudo na ponta do pé. Tá ali. Eu tenho no meu colo algo que parece ser muito valioso, que eu não conheço, eu confesso. O que é isso aqui? É um garoto do Texas e ele faz esses amps, chama Square Amps. E esse é um 6-inch speaker. É um rádio dos anos 50. E você liga o cabo aqui, ó. O input. E só tem um knob, cara. É um amp assim. Você crank, eu tenho dois desses, um de 8-inch speakers e tem tube. É, valvulado. Valvulado, totalmente. Sabe o que que eu uso às vezes, cara? É, pode mostrar. Aqui, ó. Todo valvulado. Cara, eu faço muita gig na cidade, assim, jam sessions e coisas assim, com esse amp. Eu levo um pedal de delay, um pedalzinho de distorção, coloco tudo na frente, misturo a distorção com o som dele, que se quebra um pouquinho. Outra coisa que eu acho legal fazer é colocar esse amp e um outro amp, talvez o Goldfinger o meu Marshall, até o Fender, o 59, né? E usar ele de camada. O Bassman. Colocar ele, ele e o Shiva. Todos nessa pedaleira, ó. Tem um ABC aqui embaixo. Sim. A gente coloca todos eles, liga o qual a gente quer e o qual não quer. E todos os efeitos, fora o delay e o volume, estão na frente dos três amps. Sim. E a mistura deles, que cria um espectro lindo de som, é outra coisa, é outro jeito de pensar, assim, se você vai fazer um disco, você isola os cabinetes, cada um com um amplificador diferente. Com seus respectivos de microfones, né? Cada um tem, vai lá e microfona aquele cab, né? Aquele cabinete, que é uma caixa. E você vai adicionando na mixagem, né? O quanto desses amps, a mistura deles, é um som maravilhoso. Parece que tem vários caras tocando. E é maravilhoso o som. É, cabalho é tudo, né, bicho? Mas é só coisa de experimento. Não é necessário. O que eu queria falar, né? Que a gente gosta de equipar. Eu gosto de equipar mesmo, mas eu não sou um cara que fico muito preso. Porque eu acho que o mais legal é você criar música, criar, improvisar e tocar, entendeu? E criar emoção nas pessoas e se emocionar com os outros, entendeu? Isso eu acho que é a música, o mais importante. Mas nós não vamos parar não. Não vamos parar não. Isso é o nosso brinquedo, né? Falando de Ted Weber aqui, eu já fiquei, opa, a Falando de Weber costuma ser legal, entendeu? A gente já vai na nóia de saber de tudo, né? Mas que legal, lindo demais, né? Eu tenho outro que eu levo também pra tocar. Às vezes eu só levo ele. E microfone, né? E fala alto aberto. Cara, ele não é o amp mais alto, por causa do wattage, né? É pequeno, mas... 5 watts esse aqui. Exato. O outro deve ter 15, no máximo. Mas é um som legal, pra galera checar, né? Ah, vale a pena. Bem, pessoal. É com enorme felicidade e grande orgulho que eu tô encerrando esse Corel 7 com o Rafael Moreira. Eu não sei quanto tempo vai ter o vídeo, porque agora eu tô gravando. Só vou descobrir isso na edição. Mas eu já garanto a vocês que toda e qualquer minutagem de edição vai ser pouco perto do que a gente tem pra mostrar aqui. Mais uma vez agradecer ao Rafael por ter tirado o tempo pra abrilhantar esse humilde canal, cuja informação é nada mais do que levar informação pro nosso público brasileiro de guitarra. Muito obrigado por você tirar o seu tempo. E você que tá aí achando que o Tone Burstess tinha morrido, não morreu não. Só tá devagar porque tá cada um em um canto do mundo. Mas sempre que possível a gente une forças aí e grava material pra vocês da melhor qualidade possível. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu like é importante pra impulsionar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de nenhuma novidade que a gente venha postar aqui. Mesmo porque depois do Rafael, quem sabe o que pode aparecer por aqui, né? E você não vai querer ficar de fora. Então já se inscreve e ativa o sininho. E deixa nos seus comentários o que você achou. Porque a sua opinião, ela é muito bem-vinda. E é isso que faz a gente continuar se esforçando pra produzir conteúdo pra vocês. E por último, porém não menos importante, também compartilha esse seu vídeo com um amigo, com um inimigo, periquito, papagaio, mãe, avó. E eu tenho certeza que você faz parte de algum grupo de Facebook ou de WhatsApp que tá cheio de guitarrista. E que certamente ia aprender muito com os sons e com a expertise e a experiência do Rafael Moreira aqui nesse vídeo. Então clica no botão de compartilhar e espalha a mensagem. Muito obrigado mais uma vez. É com muita alegria que eu encerro esse Coel 7. Um forte abraço e até a próxima.